Essa, 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 é a tropa do W.A. É a tropa que tu respeita, sabe por causa de que? Porque não tem como peitar, mano, porque não tem como peitar, mano Mas ela morre de ciúmes quando eu passo de pentão Voltando do meu plantão, mulher fica de cão O sonho dela é atirar, com a nobe de estrabada Com a nobe de estrabada, faz a peça cantar Nesse bando de safada E não precisa brigar por causa de um vagabundo Calma aí, mulher, tem cortês pra todo mundo E não precisa brigar por causa de um vagabundo Calma aí, mulher, tem junho pra todo mundo E não precisa brigar por causa de um vagabundo Calma aí, mulher, tem menos shake pra todo E não precisa brigar Toma do W.A., da aula de putaria Alto poder, alto poder, alto poder de empaque Tu PR patrocina, alto poder de empaque Tu Brunen que patrocina Ela mira a jota de baixo E eu de 40 lá em cima Ela mira a jota de baixo E eu de 40 lá em cima E ela mira a jota de baixo E eu de 40 lá em cima Quem mandou tu provocar Os amigos da bica Quem mandou tu provocar Os amigos da bica Desce a chota Sobe a chota Engatilha e atira Desce a chota Sobe a chota Engatilha e atira Desce a chota Sobe a chota, engatilha e atira, desce a chota Sobe a chota, engatilha e atira, desce a chota Sobe a chota, engatilha e atira É que ela me avisa, é que ela me avisa Eu digo que me deu condição Pra tropa do W, aqui tu deu condição E pra nós já vem sarrando com o bucetão Oi, vai com o bombom, com o bondão no chão Oi, vai com o bombom, no pau dos irmãos Oi, vai com o bombom, com o bondão no chão Oi, vai com o bombom, no pau dos irmãos No pau dos irmãos Ela não pode, ela não pode, ela não pode Ela não pode desenvolvida, chegando no bailão Já vem rebolando a bunda só pra chamar atenção Então pode vir piranha com bonde e não tem perdão Nós come essa buceta na onda do balão Nós come essa buceta na onda do balão Pode com o W, que vai ser catucadão Pode com o bu, que vai ser catucadão Pode com a minha tropa, que vai ser catucadão No embalo das amigas que não quer teu bem Sabe de tudo, o que que tem W, A com o meu gostoso e isso te faz bem Hoje você foi amanhã tua amiga vem Pé rico meu gostoso e isso te faz bem Hoje você foi amanhã tua amiga vem O menor comeu de novo e isso te faz bem Hoje você foi amanhã tua amiga vem Essa é a tropa do W, A novinha, aguenta a pressão DJ Pedrinho que tá tocando E o Onze tá lotadão Toma 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 Tom Batendo ela batendo a bunda E a tropa do W.A. é uma coisa absurda Mega do W.A. é uma coisa absurda Menor shake tocando é uma coisa absurda Bruni Silva tocando é uma coisa absurda Só beat que treme o baile, só grave que mexe a bunda Só beat que treme o baile, só grave que mexe a bunda É só grave que mexe a bunda Só beat que treme o baile, só grave que mexe a bunda É só beat que treme o baile, só grave que mexe a bunda Você me largou achando que eu ia sofrer Mas eu não vou e uma coisa eu vou dizer Você me largou achando que eu ia sofrer Mas eu não vou e conto pra você Aí mano, será que eu falo com ela? Ah, foda-se Que a sua amiga é bem melhor que você Beija melhor que você Senta melhor que você De novo Que a sua amiga é bem melhor que você Beija melhor que você Senta melhor que você É a tropa Pétanoide